Se acionar a troca, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Cipa tem balão, cipa tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amar, o de quatro cê joga Seguem sargentão, matamos sequenciar Te avisei, não se envolve no meu palco Não passou de um boato pra você enlouquecer Tu te tem prazer, tu pediu prazer E agora o que eu posso fazer, não quero mais você De quatro cê joga o rabo, de quatro cê joga o rabo Seguem sargentão, matamos sequenciar de vapo Vapo de quatro cê joga o rabo, cê joga o rabo Se acionar a troca, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Cipa tem balão, cipa tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha De quatro cê joga o rabo, de quatro cê joga o rabo Seguem sargentão, matamos sequência de vapo Vapo de quatro cê joga o rabo, cê joga o rabo De quatro cê joga o rabo, de quatro cê joga o rabo Seguem sargentão, toma, toma Seguem sargentão, papo de quatro cê joga o rabo Vapo de quatro cê joga o rabo Ei, se você chegou até aqui, muito obrigado Se você gostou do vídeo, posta nos seus stories, me marca E marca essas duas pessoas maravilhosas aqui Que fizeram essa produção junto comigo Um beijo! Tchau